A semana começou com a chegada de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. São mais de 6 milhões de doses que desembarcaram no país ontem e hoje seguem para os estados. As vacinas da Coronavac e Butantan seguirão para os 12 estados que precisam normalizar a aplicação da segunda dose do imunizante, sendo que doses da AstraZeneca Fiocruz serão direcionadas para a segunda aplicação em idosos entre 60 e 69 anos. Já as doses da Pfizer vão ser aplicadas em gestantes, mães de recém-nascidos e outras pessoas com comorbidade, além de pessoas com deficiência permanente. E o secretário-executivo do Ministério da Saúde esteve no Senado nesta segunda-feira e confirmou que a China vai enviar no próximo dia 21 dois lotes com IFA, matéria-prima para a montagem da vacina pela Fiocruz. O insumo comprado, segundo ele, é suficiente para produzir cerca de 18 milhões de doses. Conversamos rotineiramente com todos os laboratórios em busca de novas ofertas para o primeiro semestre. Então, todo laboratório que se disponibiliza a ofertar imunizante para o primeiro semestre, a gente conversa e já externou a vontade de adquiri-las, caso seja possível. Rodrigo Cruz também disse que começaram a chegar no Brasil parte de 42 milhões de doses obtidas por meio do consórcio global COVAX Facility. O Instituto COVAX Facility remete as doses a partir de disponibilidade. Então, todos os imunizantes que estão aprovados na OMS pelo consórcio COVAX Facility, eles podem ser encaminhados ao país. Já o ministro da Saúde foi ao Rio de Janeiro ver de perto o sistema de produção da AstraZeneca no laboratório Biomanguinhos, unidade carioca da Fiocruz. O Instituto vem processando um milhão de doses por dia e é responsável pela entrega de mais de 40% do produto para o Programa Nacional de Imunizações.